Ape Sheet é a primeira música do Everything is Love, que é o primeiro disco conjunto de Jay-Z e Beyoncé. Eles fecham o Louvre, fazem cenas deles próprias posando junto da Mona Lisa, há várias cenas de bailarinos negros mostrando sua dança, seus corpos negros, ao lado de obras de arte da cultura europeia. O Louvre já tem um histórico para o cinema, principalmente, várias produções grandes já foram feitas lá. Acho que é um jogo que os dois ganham. O Louvre, que já é o museu mais visitado do mundo, ano passado recebeu oito milhões de pessoas, reforça um caráter pop, levando Jay-Z e Beyoncé. E, por outro lado, eles, ali dentro, se vendem como obras de arte, eles sobem um patamar. E tem uma característica interessante, que são as obras também escolhidas pelo casal. Como eles se olham, estão parados, postados de frente para a Mona Lisa, matando de inveja todo mundo, porque nos dias normais aquilo é um paredão de gente tirando foto. Na sala 711, que tem outras obras também que a gente vê rapidamente na panorâmica, que chega até os dois, tem várias obras do Paulo Veronese. E outras obras, curiosamente, o Jacques-Louis Javier tem três obras que eles selecionam. Eles fazem uma miscelânea ali com as obras mais conhecidas. Eu acho que a intenção do Jay-Z e da Beyoncé, por um lado, foi provocar essa discussão. Será que o rap não pode ser uma obra de arte, não é a obra de arte dos dias de hoje, desse momento em que você enfrenta uma América racista? E, por outro lado, também é um vídeo de uma pura afirmação de poder, de dois artistas popularíssimos, riquíssimos, que têm bala na agulha para fechar o Louvre e fazer lá o que quiserem, inclusive, posar na frente da Mona Lisa. E tem essa questão toda assim, além de terem sido eles, de terem sido dois negros americanos chegando a esse ponto, a esse status, a essa situação de poder. E tem essa questão toda assim, além de terem sido dois negros americanos chegando a esse ponto,